E aí no Nordeste a preocupação continua porque são mais de 30 cidades que continuam em situação de emergência por causa das chuvas. Aí o Micoano nos traz a atualização. Segue até hoje o alerta de fortes chuvas no litoral nordestino entre os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Ontem a Caixa liberou o saque calamidade do FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, para trabalhadores que moram em cidades de Pernambuco e Alagoas. O valor máximo para a retirada é de R$ 6.220 por conta. O governo federal também liberou um pacote de medidas para atender a população nos 32 municípios alagoanos que estão com os decretos de situação de emergência homologados. Em coletiva realizada nesta terça em Maceió, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou que as famílias desabrigadas vão receber um auxílio emergencial no valor de R$ 800, além da antecipação do pagamento do Bolsa Família. Junto com isso, também cestas de alimento, aqui a gente já autorizou a liberação de 4 mil cestas, era o número que a gente tinha no primeiro momento, mas o atendimento do que for necessário. A gente leva em conta as informações que recebemos do município. 37 cidades sofrem com os impactos das chuvas em Alagoas e mais de 25 mil pessoas foram afetadas. Em Pernambuco, 15 municípios da zona da Mata Sul estão em situação de emergência. Acho importante que a gente, eleitor, olhe para a seguinte situação. Deputados, políticos em geral, senadores, candidatos a prefeito, em períodos eleitorais, costumam visitar suas bases. Isso acontece muito em ano eleitoral, quando há uma situação de emergência, quando a população está em agonia. Então é importante que a gente lembre, nesse momento, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é deputado federal por Alagoas, um dos estados mais atingidos, que mais sofrem nesse momento com o resultado das chuvas. Arthur Lira, o mesmo que na semana passada conseguiu uma aprovação muito importante, histórica para o país, da reforma tributária, mas que também, além de acelerar votações, empurrou outras importantes para o país, como a do marco fiscal, para depois do recesso. Antecipou o recesso para essa semana, o recesso começaria na semana que vem, para que ele pudesse fazer uma viagem particular para o cruzeiro do Wesley Safadão. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas achei importante pontuar, porque é importante que a gente lembre dos deputados, senadores, quando estão em época eleitoral, costumam visitar suas bases. Quando os estados e municípios precisam desse apoio ou estão em situação de agonia, mas, por outro lado, esse mesmo político tem uma viagem, um cruzeiro para aproveitar, ele não pensa duas vezes em ir para a sua viagem e aproveitar.